A Volta da Pedra Por Dentro das Casas As Águias do Medo Sacodem, sacodem as Asas E Partem do Tejo Parcaças de Mel Só Fica o Desejo Gravado, gravado na pele A Volta da Pedra Grita-se um sermão E brilham os corvos Da Inquisição Segreda-se o nome Renega-se a voz Reparte-se a fome Dos nossos avós E partem do Tejo Em barcos à queda Barris de coejo E paus de canelo A Volta da Pedra Morrem os amantes Com a mesma dor Que já tinham antes E vemos os mortos Deitados na cama Com rosas na boca Cobertos de lã Só ficam os vivos Com olhos de sono Metendo o pescoço Na boca do dor Com responsible Eiket Com orgulho Sof últimas restaurante Poarrotes U Embrace Amém.